É meus amigos, hoje estamos aqui dando início a mais um vídeo, né? Mais um vídeo de nada mais ou menos que Blocks Fuits, Rei Piratas e mano, estamos aqui novamente porque hoje, cara, hoje eu tô aqui pra fazer um negócio muito louco, tá ligado? Eu na verdade, mano, tenho algumas reclamações pra falar, algumas coisas pra dizer e também eu tenho algumas observações a serem feitas, tá? Mas antes de tudo, eu queria falar que eu peguei 447 de maestria e eu peguei alguns bones, mano, só que era pra eu ter pego mais, tá ligado? E mano, a gente vai conversar sobre isso. Mano, eu percebi que tem muita gente aqui que entra no servidor de Roblox e nem assiste o canal, tipo, tem gente que, por exemplo, eu tô nessa conta que é João de Luffy, que é a conta do Rei Piratas e, tipo assim, o pessoal fica comentando no chat, ah, será que é o João? Será que não? Enfim, isso também nem é um dos menores dos problemas. O maior dos problemas é que, tipo assim, ó, acho que agora não tem ninguém atrás de mim, mas, cara, de vez em quando a gente pega umas pessoas que, tipo assim, são complicadas. E eu sei, mano, que a maioria das pessoas que estão aqui, às vezes, pode ter entre 8 até 16 anos, enfim, as idades podem ser variadas. Mas tem muita gente que, tipo assim, mano, não sabe pra, tipo assim, trabalhar em grupo, não sabe entender como é que funciona o servidor. E eu tô falando isso porque, tipo assim, eu deixei a minha conta farmando e toda hora, mano, os caras iam me matar. E tinha um cara que toda hora, João, responda seus inscritos. E eu sempre falo, rapaziada, eu entro no servidor, quem já viu eu jogando aqui no servidor, tipo assim, mano, quando eu jogo realmente, o pessoal sabe que eu troco aquela ideia, que eu dou aquela resenhada, que eu converso, que, mano, eu me divirto, tá ligado? E, mano, não tem problema nenhum. Mas, cara, quando eu tô farmando, me deixa farmando, tá ligado? E, velho, toda hora vinha alguém ou me matava, ou me jogava pra longe, ou bugava o meu bonequinho que eu tava derrotando. Nossa senhora, mano, foi complicado, mas eu consegui, consegui. E, tipo assim, mano, essas coisas acabam estressando demais a gente, demais, demais, demais. Eu sei que a rapaziada gosta muito de Blocks Fleet aqui, mas, mano, chega uma hora que, tipo assim, tu começa a pegar ranço do jogo, começa a pegar raiva, por causa dessas pequenas atitudes de algumas pessoas, tá ligado? E daí é nessas horas também que a gente vê que a maioria do pessoal não assiste os outros conteúdos. Então, tipo assim, mano, fazer o quê, né? Faz parte. Mas a gente não vai desistir, eu vou continuar postando outras coisas, até porque eu já sempre falei isso pra vocês. O canal aqui não é só Blocks Fleet, a gente traz outros jogos. E, mano, se continuar assim, a gente acaba trazendo menos vídeos, porque a vontade é pequena. Porque acaba que, querendo ou não, o Blocks Fleet, ele é um jogo limitado, tá ligado? Ele tem bastante coisa pra fazer, mas a gente já fez essas coisas. Então, tipo assim, acaba que isso se torna um pouco limitado, tipo, sai fora da nossa alçada. Então, mano, infelizmente, vamos dizer isso. Bom, mas, mano, era isso que eu queria mais conversar com vocês e falar sobre isso, né? Falar sobre esse assunto e, enfim, não vai morrer por isso, eu não vou falar mais nada. Então, quando vocês entrarem no servidor, mano, respeitem, não ficam atrás de mim, né? Se a gente quiser fazer alguma coisa, tipo, passe. Não, mano, infelizmente, eu preciso da ajuda de vocês, então, tipo assim, eu não queria fechar o servidor, eu não quero nada do tipo, né? Às vezes, mano, eu vou adicionar umas pessoas aqui, vou deixar essas pessoas fixas pra poder entrar no servidor, pra gente se ajudar e tal. E, ó, acabei de ver ali, tô com 1.200 bone, só que qual que é o rolê, mano? Eu tô querendo pegar o Dragon Breath V2, né? É até por isso esse o intuito de hoje. Só que agora, mano, a gente pode só girar bones 10 vezes. Cada giro é 50 bones. Então, mano, deixa eu até fazer um negocinho aqui, ó. Deixa eu falar aqui, sim. Ah, pray. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Enfim. E, bom, basicamente, é... Eita, sai daqui, ô bicho feio. E, basicamente, mano, eu queria pegar o Dragon Breath V2 e agora a gente... Agora os bones, eles ficaram desse jeito, né, mano? Que só pode girar 10 a cada 2 horas. Então, totalizando 500 bones que a gente pode gastar a cada 2 horas. Vamos ver se eu vou conseguir, com 500 de bone, pegar o que é necessário pra gente pegar o Dragon Breath V2. Então, vamos lá, mano. Já vou começar aqui do... Na... Né? Tentar, vamos lá. Primeiro giro, ó. Tal, 10 times. Ok. Handle Surprise. Burr. Ok. Nada, veio o Money. Vamos ver, né, mano? Vamos ver qual que vai ser a nossa sorte. Porque, né? Tá complicada a situação. Mano, com a sorte que eu tô... Né? Eu não vou... Mano, eu tô vendo que eu não vou... Não vai rolar, velho. Ó, já foi pro terceiro giro. Vamos lá. Agora a gente, ó. Ganhei Fragmento. E tem chance de vir Gold e Fragmento. Uns itenzinho aleatório. Ó, aqui eu acho que mostro tanto de vez, ó. 6 Parchets Lefts. Né? Que é o que a gente pode comprar. Ganhei W de XP que não vou usar pra nada. Na minha opinião, mano, esse W de XP, quando você já tá level máximo, não deve nem ter a chance de vir aqui, né? Mas, mano, é uma coisa corriqueira do game, então não tem muito o que fazer. O que a gente precisa é ver se vem as duas almas, né? Que é tanto a alma pra invocar o boss, tanto a alma pra poder... Eu acho que a gente tem direito só a girar mais uma. Tanto a alma pra poder pegar o Dragon Brief. Eu acho que agora é o... É, não foi. Se eu não me engano, se eu não me engano, olha. Eu vou torcer pra isso porque isso me veio na mente aqui agora. Deixa eu só ver. Eu tô com Fragmento, tô com Money. Eu acho que talvez eu já tinha dado esse rolê aqui. Eu acho que eu já tinha feito isso. Porque eu acho, né, gente? Não tenho certeza. Então, tipo assim, tô falando um negócio meio que sem ter tanta certeza. Que eu já dei o fogo e já deixei lá, tipo assim, pra quando eu quisesse pegar, eu pegava, tá ligado? Mas não é uma certeza, tá? Eu vou deixar isso bem claro que não é uma certeza. Porque, né, mano... Aí a gente fala que é certeza e, mano, vamos ver. Vai ser agora, hein? Ai, pra pegar o Dragon Brief, né? Pra quem não sabe, todo estilo de luta V2, né? Você precisa sempre de dois requisitos. 5 mil de Fragmento. Eu preciso não tanto de Gold, mas eu acho que é 5 milhões. E eu preciso de ter 400 de Maestria. Aí, como você vai conseguir é diferente. Por exemplo, no Dragon Brief você tem que pegar a alma, né? Eu não lembro qual que eu acho que é a alma do fogo. E vim entregar pra esse cara aqui. Vamos ver se eu tenho. Ó, é 3 milhões e tal. Eu acho que, mano... Eu já tinha lançado a braba, mano. Já tinha lançado a braba, meu parceiro. Agora a gente tá com o nosso novo estilo de luta, ó. Ó. Dá pra eu só ir batendo, mano. Ó. Nossa, eu fui longe só batendo, mano. Pra que dash? Pra que dash, papita? Pra que dash? E, mano, eu particularmente acho que esse Dragon Brief tem um poder muito grande. Tipo assim, mano. Eu acho ele muito forte. E pra quem não sabe, mano, o Dragon Brief é o estilo de luta do sabo, né, mano? Sabozinho, sabo... Oxi. Ó, tem cara com script, ó. Tem cara com script, mano. É isso mesmo? Ai, ai. A gente viu umas coisas, né? Eu não vou nem falar nada, mano. Eu espero que aquilo ali tenha sido um punk, que eu tava lagado, sei lá. Não que aquilo tenha sido script, velho. Porque se for, eu vou ficar muito triste, mano. Meu Deus. Mas, ó. 70 de maestria. Ah, a gente vai longe, mano. E, cara, o Dragon Brief é uma coisa complicada de se upar. Porque você fica dando... Tá vendo? Tipo, quando você se movimenta. Tipo assim, aqui, de qualquer jeito, não tem como a gente farmar e ficar. Esse aqui, eu acho que é o único estilo de luta que a gente não... A não ser que a gente fique grudado na parede. Ou, né, a gente consegue sim. Mas, no caso, a gente necessita... Eita, bati em você sem querer. Deixa eu te ajudar. Ou você... É... Pega a Buda, né? Porque quando você tá de Buda, você não anda. E, mano, é muito comum. Tipo, isso eu acho que, cara... O Blox Fruit, ele deveria colocar um recurso... Que você consegue expulsar as pessoas... Ou banir as pessoas que você quer do seu server. Cara, isso seria muito bom. Muito bom mesmo. Mas, eu tô pensando... Em fazer uma coisa diferente. É... Eu acho... Acho eu. Agora eu tenho que lembrar. Que talvez a gente consegue deixar as pessoas... É... Tipo assim... Eu consigo deixar tal pessoa entrar pelo nick. Então, eu acho que eu talvez vou sortear as pessoas... Pra entrar no servidor. Porque daí, mano... É... Quando a gente não quiser que o pessoal entra, a gente tira... Eu não sei se isso é... Eu acho que é isso, mano. Deixa eu ver se a gente consegue procurar um cara que não é meu amigo. É... Eu acho que é isso. Acho que esse é o melhor método. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Às vezes acaba tendo uma seletiva, assim... E a gente acaba removendo as pessoas que dão trabalho, tá ligado? E daí... Bom que vocês comentam no vídeo. E a gente pega o nickzinho de vocês. Bom, eu vou fazer isso, mas no futuro... Aí a gente tenta... É... Regular o negócio pra deixar mais brabo, tá ligado? E daí, tipo assim... Ficar mais seletivo. Porque daí não entra pessoas que ficam usando... É... Script. Não fica fazendo essas coisas. Mas, cara... Eu tô feliz demais por ter pegado o Dragon Brief, mano. Ó. Eu, cara... Eu tinha uma vaga memória... Que eu já tinha pegado esse negócio e lançado pro cara, velho. E na hora, depois que eu já girei tudo. Tipo assim... Na hora de ter farmado os monos, eu nem pensei. O bom é que aqui eu tento pegar... A foice... Ó. Peguei a primeira habilidade, mano. Olha... Se liga nessa primeira habilidade, família. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Que negócio... Mano... Zica. Zica demais, velho. Deixa eu... Toma. Mandei... Ué, não morreu? Será que alguém entrou na frente? Eu não entendi. Era pra ter... Era pra ter falecido. Era pra ter... Se esvaído. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Reset. Quero ver se tem algum Boss vivo, mano. Porque o Boss aí... O Boss é ouro. O Boss é ouro. Pra o pau, o Boss é ouro, hein, mano. Não, coisa boa demais. Deixa eu ver se o Elephant está ali. Não. Deixa eu ver aqui, hein. O Beautiful. Ah, tem o Beautiful. Ah, tem o Beautiful. Eu vou mandar. Ajuda... Beautiful. Vou mandar aliado pra todo mundo. Porque eu sou desse, ó. Mandei aliado pra todo mundo. Vou aceitar aliado de todo mundo. E pronto. Já... Já vou grudar aqui, mano. Nossa, o bicho é forte, hein, mano. Nossa senhora. Pelo menos chegou a ajuda. Será que pegou no Beautiful? Eu preciso recuperar minha vida, mano. Quando a gente tiver com pouca vida, aí eu... Aí eu uso o Dragon Brief. Ele ir lá pra cima. Toma. Eita. Vou ficar... Nossa senhora. Esse cara tá burdoando o bicho, hein, mano. Se eu não tomar cuidado, eu não mato ele, não. Deixa eu ver se eu acho ele. Cuidei ele. Aí. Pelo menos acertei. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Onde tá o bicho, velho? Deixa eu... Ó, ele tá aqui, ó. Nossa. Fui jogado pra cima, mano. Nossa senhora. É muito rolê, cara. Cara, calma aí. Onde que ele tá? Ele tá ali, ó. Aí, ó. Acertei ele. Vou tentar ficar aqui no meio, batendo, mano. Deixa eu ver onde ele tá. Ele tá aqui, ó. Vou continuar acionando a minha habilidade, mano. Eu tô sozinho nele, velho. Hum, errei. Olha aqui. Aí, molecote. Quem disse que a gente não ganha maestria? Tá, poxa. Será que eu consigo derrotar a Big Moon, mano? Vamos lá. Vamos de patinação do... Patinação rítmica do gelo gelado. Deixa eu ir pra ilha do Amendola. Cara, eu acho que é mais rápido eu ir correndo, né? Ou não? Ou é melhor ir de barco? Será que é... Eu vou tentar ir no Dash. Ah, bem melhor eu ir assim, mano. Ó. De mim que a gente vai igual um jato, mano. Bom que eu consigo dar Dash sobre a água. Cara, esse efeito da Ice é muito lindo. Ih, tem cara lá. Mas eu acho que o cara deve estar farmando. Acho que o cara não deve estar tentando derrotar a Big Moon, né? Nossa, eu tenho dobro de XP, hein, galera? Vai dar pra eu pegar o level máximo, hein? No bom demais. Se o Dana Bolt é bem mais rápido, velho, que eu. Vamos lá. Deixa eu ver se tem a Big Moon lá. Ai, não falta não ter, mano. Eu acho que não tá, não. Pera, eu vou chegar um pouquinho mais perto. É, acho que ela não spawnou, não. Senão já teria aparecido. Bom, pelo menos a gente pegou um tanto massa, né? Dá pra gente focar em upar agora, né? Terminar de despertar o... O meninoso, né, mano? O poderoso. Cara, eu tomo hit aqui? Eu tomo, mano. A logueia não tem level suficiente pra... Pra tankar aqui, não. Nossa, nem matei. Ah, derrotei. Bom, a gente vai ter que upar aos poucos mesmo. Não vai ter jeito. Mas, mano, tô de Dragon Breast V2. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. E tchau. Tchau.